Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Está marcado para amanhã, às 11 da manhã, um anúncio da equipe ministerial do Ministério da Fazenda. O ministro Henrique Meirelles deve divulgar os nomes dos presidentes do Banco Central, do Banco do Brasil, e da Caixa Econômica Federal, além de secretários do Ministério. Na última sexta-feira, Meirelles disse que as prioridades do governo são controlar o crescimento das despesas e reequilibrar as contas públicas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que evitar o aumento das despesas será uma prioridade para o governo de Michel Temer. O ministro destacou que a queda do investimento, do emprego e da oferta da economia são pontos que preocupam, assim como a inflação. Meirelles afirmou que o governo está focado na implementação de medidas para retomar o crescimento e que essas propostas devem ser consistentes e definitivas. Disse também que elas devem ser tomadas com precaução, para que não seja necessário voltar atrás, descobrir que não foram suficientes ou que não sejam aprovadas pelo Congresso. De um lado, sim, vamos com pressa, temos pressa, mas por outro lado é importante de que a avaliação e as medidas sejam definitivas. O ministro também falou sobre a importância de um debate sobre reforma trabalhista, destacando a necessidade de aumentar a produtividade da economia brasileira e defendeu a importância de a Previdência ser autossustentável. O importante é preservar o maior direito do cidadão e da cidadã, que é receber a aposentadoria, em que, de fato, o Estado seja solvente para que ele ou ela possa receber o seu direito no devido tempo. Os programas sociais serão mantidos, não há dúvida, inclusive porque se nós olharmos no panorama geral e no quadro geral das despesas do setor público brasileiro, os programas sociais representam uma parte menor. O novo ministro da Fazenda também disse que se houver aumento de impostos, será temporário. Caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário, ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, o nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes. O ministro da Fazenda também disse que o governo vai unir os esforços para que os bancos públicos cumpram o seu papel, que é emprestar recursos e transformar a poupança em investimento. O presidente interino Michel Temer tem agenda hoje em Brasília. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto, que tem as informações. João. Oi, Jaime. Olha, o presidente da República Interino, Michel Temer, ele se reúne nesta segunda-feira aqui em Brasília com representantes de centrais sindicais, ao lado dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do trabalho, Ronaldo Nogueira e da Casa Civil da Presidência, Eliseu Padilha. Esse encontro está marcado para as três horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Depois, às quatro da tarde, Michel Temer recebe o ministro da Educação, Mendonça Filho, também aqui no Palácio do Planalto. Bom, hoje pela tarde, acontece a cerimônia de posse de Raul Jungmann à frente do cargo de ministro da Defesa. Essa solenidade está marcada para as três e meia da tarde no Clube da Aeronáutica aqui em Brasília. Hoje, também pela manhã, uma última informação, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, realiza a primeira agenda oficial em São Paulo. Ele visita nesta segunda-feira pela manhã a Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Depois, ele se reúne com membros do Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Também participa desse encontro o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi UIP. Jaime, voltamos com você. João, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E o Ministério da Saúde quer informatizar toda a estrutura do SUS para encontrar onde estão os desperdícios de recursos. Ontem, durante uma visita ao Hospital Municipal de Maringá, no Paraná, o ministro Ricardo Barros anunciou que a tecnologia vai ser usada para melhorar a gestão do Sistema Único de Saúde. De acordo com o ministro, ao informatizar o prontuário médico, por exemplo, um erro no diagnóstico e na distribuição de remédios inapropriados podem ser evitados. Mais uma chance para aprender inglês de graça. Alunos e servidores de universidades federais de todo o país têm até daqui a pouco, ao meio-dia, para fazer a inscrição no programa Idiomas Sem Fronteiras. São mais de 6.400 vagas em cursos presenciais. O resultado vai ser divulgado no dia 18 e as aulas começam no dia 27. Para fazer a inscrição, é necessário ter realizado o exame TOEFL, reconhecido internacionalmente na avaliação do nível de proficiência em língua inglesa. Todos os detalhes estão na página do Inglês Sem Fronteiras na internet. Nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.